Olá família, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje galera, estamos aqui com um bebê gordizila Cara, eu nasci aqui, não sei onde está meu papai nem minha mãe aqui, cara Não sei onde eles estão E vamos ter que sobreviver, cara, pois não tem ninguém pra me proteger Vou ter que comer alguma coisa e aprender a caçar até eu ficar grande, cara Porque tá difícil, hein E galera, desde já peço a você que tá assistindo aí que já dê seu like Já se inscrevam no canal, ativem o sininho Porque tá saindo dois vídeos novos todo dia no canal, ok? Opa, tem uns bichinhos ali, acho que é o Aniosauro, parece Os Triceratops Vou tentar caçar algum desses aqui, ver se eu consigo Nossa, o bebê tem aquele poder com fogo também, aquele poder tóxico, cara Eita, ai, 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 pula Ai, isso, nossa, o deck pula, ainda bem Aqui ó, fogo nele Fogo nele, cara Ai, 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 ai Opa, já tem um morto ali, caiu um Nossa Oxi Nossa, que burro, cara Como ele fica Melado de sangue Olha pra isso, galera Ha, vamos pegar esse outro Triceratops aqui, ó Fogo nele Isso, quanto mais a gente vai matando aqui, mais a gente vai ficando mais forte, cara Até eu chegar na minha fase adulta Isso, nossa, ai O bebê de Godzilla, ele é bastante bem forte, cara Vai Brinca com o bebê de Godzilla Isso, o poder dele também O giro dele chega a ser melhor até do que o papai dele, cara O adulto Ai, nossa Vira, vira Aqui ó, fogo nele Fogo no Strike Fogo, fogo nele Isso Vamos lá, bebezinho Vamos, a gente vai conseguir, cara Nossa, velho Tá sendo difícil aqui Você Viver com o de bebê Godzilla, cara Tá muito difícil, hein Isso Boa Olha, tem mais um ali Vamos pegar ele aqui Venha, venha, venha Aqui ó, fogo nele Ai, esse daqui Já foi, ó Já ficou todo o liso de sangue já Caiu Boa Nossa, esse bebê Ele é muito forte Tem uns galimimos aqui Vem cá, gato Olha a poeira do galimimo correndo, cara Vem cá, galizinho Você não quer vir não, cara? Aqui um Vai Fogo nele Isso Taca de pau nele, Marco Velho Opa Tem um Sauropo de ali gigante, cara Nossa, tem três É porque a minha estrada de visão Tá um pouco longe Mas tem vários bichos Que dá pra gente caçar Com esse Com esse bebê Godzilla, cara Nossa Eu tenho que arrumar O meu papai, cara Meu Deus do céu Meu papai Meu papai e minha mamãe Foi embora O pão virou Aqui ó Vem cá Vem cá Já foi Rapaz Ninguém tá podendo Com esse Bebe Godzilla, não Imagine quando a gente tiver Adulto, cara Vai Nossa, velho O tamanho desse Sauropo de velho Ele é muito grande Olha pra isso Eu ataco ou não ataco Acho que não é melhor atacar, não É o tamanho Esse Brachiosauro Ele é muito grande, cara São três Brachiosauro Rapaz, acho que eu vou tentar Também se eu conseguir acabar com eles aqui Ai Ai, não Sai do pisão Pula Nossa Me acertou Eita Quebrou minha perna Quebrou minha perna, cara Taca fogo nesse Brachiosauro Ai, ai, ai Meu Deus do céu Beg Ai, eu vou morrer Eu vou morrer Quebrou minha perna, galera Quebrou minha perna Socorro Socorro Não Ai Nossa Isso Meu Deus do céu Beg, socorro Socorro Vou morrer Ai, 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 ai Isso Vai, vai, vai Fogo nele Fogo neles, cara Ai, eu vou morrer Socorro Vai, vai Nossa Eita Um Godzilla Ai, ai, ai Não, socorro Oxi Ele não tá me atacando Ele tá atacando o Brachiosauro Nossa, será que é o meu papai Ou é outro, cara Que chegou pra ver Viu que eu tava acompanhando aqui E veio me ajudar Vamos, socorro Não sei dizer que eu tô gostando Isso Vamos, acaba com ele Isso Ufa Nossa, cara Eu tava achando que eu iria morrer Mas apareceu esse Godzilla Papai Godzilla Que é mamãe Não sei Que é mamãe, cara Godzilla E me adotou É me adotou Não sei, né Se ele vai me adotar ou não Opa Olha outro Brachiosauro ali, ó Pus fogo nele Vou tacar fogo nesse Brachiosauro Aproveitar que esse Godzilla Chegou aqui agora, né Agora sim eu vou crescer Mais rápido Cara, porque sozinho Eu não iria conseguir, não Aqui, ó Tacar fogo nele Isso Vamos lá, papai Vai Eu tô atacando Que eu quero ficar mais forte Vamos Nossa, velho Olha como ele acabou Acabou com esse Brachiosauro Muito rápido, velho Eu ia ficar Horas e horas Brigando com aqueles Brachiosauro Ainda bem que ele chegou Pra me ajudar, né Olha o Pterossauro O Pterossauro O Pterossauro Então aqui, ó Eita, acabou Já foi, ó Não vai Fogo nele Nossa, velho Com esse Godzilla aqui Agora se que me adotou Cara, não vai ter pra ninguém Ainda bem que agora Eu estou mais seguro Agora podemos sair Caçando aqui Nesse mapa Tranquilo Porque se eu não comer, cara Eu não caçar Eu não vou ficar forte Eu não vou ficar grandão Que nem esse aqui Olha o tamanho desse Godzilla, cara Giga não Esse Godzilla Já pensou? Eu não vejo a hora De ficar desse tamanho, cara É muito legal Jorar Godzilla Já adulto assim Ele pequeno Olha ele Tomou um pisão Já foi quebrado a pata dele Estou todo quebrado aqui já Vem, rapaz Godzilla Vamos Olha O quebrado a pata dele Vamos usar a caçadinha aqui Tem um Stegossauro Vamos Vou caçar tudo aqui Ai, ai, ai Nossa O que que foi isso, cara? Nossa, só vi um vento forte aqui E tudo voando Será que foi o Godzilla? Eu acho que foi ele mesmo Eita, ele foi atacar o Sauron Foi de lá, cara Eu vou ficar com os pequenininhos aqui E caçando os grandão Dorei não Deixa ele lá Caçando os grandão Eu estou de boa aqui Eita Só que estou Eita, estou ferido já Meu Deus do céu Vai, fogo nele Isso Vamos Acabou com esse Stegossauro Isso Vamos, vamos, vamos Fogo nele Ai, ai, ai Nossa, não consegui nem acompanhar o Papai Godzilla, cara Isso O Stegossauro Caiu Vamos lá Vamos ver como é que o Papai Godzilla O que o Papai Godzilla está fazendo lá, cara Se ele está caçando Eu acho que ele deve estar no meio daquele Sauropo de caçando, cara Só pode Cadê ele? Nossa Será que ele me abandonou? Não Não, porque Não, não é possível Ah, não Ele está ali Ele está caçando os bichões ali, ó Rapaz O Papai Godzilla Ele é demais, cara Ele é gigante Muito forte O Papai não vai me abandonar Não, cara Ele não pode me abandonar Você é louco Não pode Olha quantos Sauropos de aqui, cara Vou tacar fogo nesse Sauropo de aqui Papai está comigo aqui Ele está me ajudando a caçar, né Eu fui adotado aqui, né Haha, moleque Nossa Que silêncio Eita Tem um Gignotossauro aqui Ai Nossa Vai, Papai Godzilla acaba com ele Só você pode acabar com ele Vai, vai, vai Isso Vai Ai, 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 ai Eu tenho que sair fora daqui Eu já estou com a perna quebrada já Aqueles pisões que o Que o Patossauro me deu, cara Vai Isso Nossa, velho Ele é com uma facilidade Ai, ai, ai Minha perna consertou Ainda bem Que o Godzilla acabou com o Gignotossauro, cara Olha o tamanho desse Sauropos, cara Ele é muito grande, velho Vou atacar fogo nele aqui Vamos caçar ele Isso Vai Ah, não, não, não Debaixo não Quebra minha perna Isso Quebrou minha perna de novo Meu Deus do céu Eu estou sem sorte hoje, mano Isso Vai também porque eu estou Eita Nossa Olha Esse Godzilla veio Para mim Adotou mesmo, cara Ele está Está me defendendo Com todas as forças, cara Ai, não Agora que é Vai terminar de ganhar Minha perna, não Cara, deixa Isso Boa E galera Lembrando O meu Instagram O link está na descrição Quem quiser ir lá Me visitar no meu Instagram Lá Me seguir Pode me chamar no direct Lá Que eu respondo Todo mundo, ok O nome é Rodrigo Oliveira Com dois R Dois A Zero Cinco Quem quiser ir lá Eu respondo Todo mundo, galera Pode ir lá no meu Instagram Chamar no direct Que eu respondo Pode ser do seu celular Do celular da mamãe Do papai De todo mundo Tá Vamos procurar mais bichos Para a gente poder caçar aqui agora Não é, papai Godzira Com o papai Godzira Que agora eu posso Enfrentar qualquer coisa, cara Porque ele é muito forte Muito, muito, muito mesmo Ai Nossa, quase você pisou do meu lado, rapaz Eu sabia Quase você pisou de mim Sabia Não Você quase pisou de mim, cara Não pode não Você é louco É, rapaz Vamos lá Vamos continuar Nossa, minha perna está quebrada ainda, cara Eu estou muito ferido também Temos que procurar Eu acho que não vou ficar caçando bichos grandes, não Porque Olha E aqui, galera Como vocês sabem Aparecem muitos bichos caçando esses auro Nossa Ai, ai, ai Tira o nosso auro Parceiro Vai, tira o nosso auro Socorro 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 Ai Vai Pega ele Pega ele Pega ele Vamos, vamos, vamos Ai, ai, ai Acaba com ele Vamos Fiqueta Ai, ai, ai Isso Vamos Ai, ai, ai Meu Deus do céu Peguei meu Deus do céu Vai, acaba com esses Com esses hacks Vamos, parceiro Isso Eita A perna já está quebrada Isso Vamos Ai, 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 ai Meu Deus do céu Peguei Ai, vamos, vamos Eu estou te vendo Eu estou te vendo Eu sei que está aí Vamos Ai, ai, ai Acaba com ele Isso Boa Nossa, olha como o rex ficou bugado Cara Ainda bem Ainda bem que a gente conseguiu Acabar com a gente Tirando o sauro rex Tomei um susto Enorme Cara Meu Deus do céu E tem vários bichos aqui Para a gente poder caçar ainda Cara Tem o slossauro Brachiosauro Brontossauro Vários Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Ainda bem que eu achei esse Godzilla Para me proteger Cara Que se fosse Eu sozinho Não daria conta não Isso Pega esse Brontossauro Nossa Ele Com o Godzilla Saiu Olha Nossa O Godzilla chegou Dá um golpe E acaba com o vídeo Cara Meu Deus Ele é muito apelão Ele é apelão demais Ele é muito forte Então galera Esse vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado De verdade Se quer a próxima parte A continuação disso aqui Eu vou deixar uma meta De 450 likes Ok Para a parte Dois Ok Que aí eu vou estar maior Já Vai dar para fazer Várias caçadas épicas Cara Aqui olha Eu pequenininho Estou forte desse jeito Quando eu crescer Eu vou ficar igualzinho a ele Vão ser Dois caçando Então falou Até as próximas Não se esqueça De se inscrever no canal E ativar o sininho Ok Falou Até as próximas E Vai 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 Fui